O hype caiu, os amigos sumiu, só que eu vi com a ajuda de Deus Dizendo filho esses caras só pensam nele, pensa em mim, seu amigo sou eu Ansiedade bate em qualquer hora, um dos maus do século não é só meu Usava tudo que eu via na frente pra preencher o vazio do tamanho de Deus Se eu largar tudo e ir pra boca, amanhã ninguém mais fala meu nome Falem dinheiro, os amigos separam, cê tá sem hype, os amigos somem Só minha família se importa comigo Bota a mão pra cima e meu abraçado e pula, caralho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mante cara no dedo, mante cara no dedo, mante cara no dedo Mante cara no dedo, mante cara no dedo, mante cara no dedo Vem, 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 vem Satisfação, vou batalhar com meu amigo agora não tem mais network Só que eu vou ter que matar um amigo pro cheiro igual o de . Olha que eu tô dizendo a verdade, você não entende causou louvorosso Infelizmente vou conversar com você, com a vida ou pois amor Eu tô dizendo a verdade, mano, é 2S, então vou ter que acelerar Tipo Speed Race, vai parceiro, pode crer que hoje eu vou te matar Vai conversar com a vida e a morte, mano, cê não dialoga Eu já convenci com a vida, hoje a morte é minha psicóloga Quando você não me entende, filho, essa é sua, já que toda vez na minha noite eu foda com as duas Só que você tá falando demais, aí santo, tudo a marca não toca Eu já tentei fazer a morte de psicóloga, depois da história ela ficou é louca Eu tô dizendo a rima, é verdade, se não entende a pista Muita teve que sentar na cadeira, então mostra seu rim na terapia Ela ficou é louca, mas cê não pegou que eu tô esperto, mano Quis ela voltar com a sanidade, olhar na minha cara e falar que eu tô certo Mano, você não me aguenta, eu sei que você tá falando um monte de merda Que só sai da sua boca e você não sustenta Enquanto você quer causa alvoroço, você quer chegar aí e fazer uma pose Você tentou conversar com a morte, ela falou, conversa com o moço Mano, mas você não tem habilidade, eu convenci com o moço Bem antes de conversar com a morte, ela falou que ele não tem verdade Eu acho que cê não entende, mano, você é muito opaco Antes de falar com ela eu falei com você e vi que você é fraco Eu entendo uma coisa, bota na mente, habilidade não existe Eu só conheço treinamento, dia e noite igual Oscar Schmidt Eu tô falando uma coisa, não entende que hoje eu sou sensei Sou tão foda na porrada quadra como o rap que recusou a NBA O rap recusou a NBA, mas você só quer sua treta, filho Me chama de Messi sem esforço é o que o vinte e outro planeta, mano Você que não me pega, eu acho que eu não tô entendendo Eu nasci e mandei dois versos sem saber falar, eu acho que eu nasci sabendo Legal, olha só que agora meu parceiro é o fato Já que você nasceu tão inteligente E recuso o médico, faz o seu próprio parto Olha como eu tô dizendo a rima na levada Eu não entendi nada, presta atenção com cá de assunto Porra, eu tô te matando e uma coisa que eu vou fazer Eu vou fazer, você volta pro mundo Fazer o meu próprio parto, você não passar de um baba ovo, mano Toda vez dentro do meu coração eu nasço de novo Você não sabe, mano Hoje você tá contando com a sorte Quanto nasce um novo santo Dentro do coração, na sua mente, é só morte Muito barulho pra essa batalha aí, papai Essa foi brava, essa foi brava, essa foi brava Foi tudo por causa do paredão, hein Tudo por causa do paredão, hein, irmão Aí, votem conscientes, votem com justiça Eu queria que vocês votassem e gritassem e fizessem barulho Quem achou as melhores rimas? A do meu parceiro Santos à minha direita Faz barulho, por favor Diferentemente, quem acha que Moise foi melhor faz barulho 1x0 bombando Moise DJ chame, rapaz am adapta,prints J3, ojopad friends, oh, 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 oh Chega de fala, de diálogo Toda vez que eu piso na bacana é sempre com a mente perversa Pensando em voltar pra fora o ódio O MC de O tá achando que tudo se resolve em conversa Então eu tenho que te explicar, mano Porque você não tá entendendo a parada Nem tudo é na conversa Conversa de homem é olho no olho Por isso minha zima você entende como torrada Mas olha que esquisito Se fosse pra resolver, olha a olho, eu não tinha ganhado ouvido Olha como eu tô calando agora no outro ódio Se fosse pra pegar na arma, eu não tinha voz Se fosse pra pegar na arma, eu não tinha voz Por isso que agora eu não me iludo Já que toda vez que eu tava ouvindo tudo que você falava Eu preferia ter nascido muito su Pergunta ao sudo se sua é verdade Ele vai falar que não, você não pode falar certeza A minha voz pode não ser a coisa mais bonita Mas eu quero a audição pra poder ouvir a natureza Pra poder ouvir a natureza Mas essa é muito fraca Porque eu não nasci no seu ninho Essa é a pala de MC vago Que acha que tudo se entende Com o canto dos passarinhos Você não nasceu no ninho Por isso essa é a praga A batalha diferencia O foda que eu digo não entende a rima O que adianta voar na carniça Enquanto eu só sou de rapina Por isso que eu entrei nesse seu cerebelo Carniça mesmo De longe eu tava sentindo o seu cheiro Então Tem pra na porta Eu sou gavião Eu vou atacar que carne morta Você não entende Não entende nada nessa pista Nunca ouvi falar de tal banta carnífera Eu exalo o meu cheiro Mas brota aqui pra você no hot Você vai conhecer um verdadeiro ataque Quem que é terceiro que faz barulho Vocês viram né Passou a vibe e sai rima boa Rapaziada é isso Vocês passou a vibe e o bagulho acontece Chapola aqui Ele só tá vendo aqui qual é o digno Desse terceiro round Mas vocês tem que passar a vibe Porque essa batalha aqui Tá ligão nacional irmão Só vai Só vai Chapola Aquele Aquele Eita Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro lado Porque o beat é de banquismo Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro lado Porque o beat é de banquismo É muito bom fazer freestyle em frente a essa gente Agradecendo todo mundo A nova geração Então me chame hoje Porque tá geral rendido Artigo 157 O mozi tá roubando toda atenção Mas você não olha pro lado Fica de palco Eu tô te matando Te pisando com o meu salto E olha que agora não é assalto A bota a gente bota Mas só pisar na cara de otário E eu não gosto de bota Principalmente as que tem ponta de aça Que sempre machucaram minha canela Já que você tá falando uma merda sem saber Eu acho que você não é da favela Fazer freestyle é muito bom Você tá falando demais Mas eu acho que te entendi Já que fazer freestyle é só alívio Do mal que eu tenho Maldita vida que eu escolhi de CMC Não é maldita vida É abençoada Olha que agora é seu trabalho Então honra em seu turno Porque uma coisa eu garanto Meu parceiro Não confunda uma bota Com a porra de um coturno Não confunda uma bota Com a porra de um coturno Mas acho mano Que eu agora vou me tornar o rei Já que eu também já usei bota E vou enterrar você Bem na trincheira que eu cavei Você quer ser o rei? Beleza Olha só que agora eu tô mostrando O meu freestyle causando tristeza Vira rei sem entrar no trono Esse é o segredo Aproveita que suas costas Tá guardada pelo guerreiro Suas costas tá guardada pelo guerreiro Primeiro você não dá bala de arrombado Meu Deus Agora seu freestyle traz muita tristeza No começo você disse que ele era abençoado Legal Traz muita tristeza É o que fiz Quem disse para o santo Que tem que ter final feliz O problema é que agora é a rima E disso eu entendo Homem eu conheço bem esse veneno Eu conheço bem esse veneno E esse proceder Se não tem final feliz Eu faço questão de fazer Você não tá entendendo mano Por isso que hoje vem viajando Todo respeito essa merece também Tá ligado? Barulho pro terceiro round Aí família Voltem com consciência Tá ligado? Quem terminou foi meu mano santo Que acho que ele merece passar a próxima foto Faz barulho Diferentemente Moze Aí vocês me complicam Vou pedir de novo Barulho pra moze Barulho pra santo Eita Deu mais grito pra moze aqui Mais grito pra santo aqui Eu vou na mão Tá ligado? Aí Mãos para moze É a minha esquerda Moze Vou visual primeiro Computado Mãos para santo A minha direita Eita Deu moze Deu moze Deu moze Lítido Tá tranquilo né É o pique Moze Próxima foto Serve de moze Tchau Tchau